Próxima quarta. Olha quem tá aqui comigo. Pois é, gente, eu vou contar tudo pra Luciana, super pop. Você não pode perder. Ai, foi horrível, horrível. É a primeira vez até que eu falo disso e acabo me emocionando, mas... Ai, não fala que eu falo junto. Próxima quarta, 10 da noite.